CBF, vamos dar o... olha só, remarcou os jogos do Cruzeiro contra a Chapecoense para o sábado dia 20 e o jogo do Atlético contra o Joinville na semana seguinte para as 11 horas da manhã nos respectivos domingos. A pergunta é, o horário de 11 horas será testado no futebol brasileiro logo na primeira rodada então. Partida entre Grêmio e Ponte Preta em Porto Alegre e outras 7 partidas estão marcadas para amanhã de domingo. Toledo? Eu gosto desse horário. Gosta para colocar o forró bom em campo, aí é outra história. Não, 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 sabe por quê? Você vai e assiste ao jogo e depois fica com o domingo liberado. Eu acho, eu gosto também. 10 da noite não. Lá no Norte de Minas, o pessoal chama... tem o primeiro e o segundo quadro, tem o esfria-sol, né? Os 11 horas é o que esfria-sol. Joguei muito isso aí, eu. O pessoal do Seca Litro lá. Eu acho que pode ser uma experiência razoável, sim, porque... É válido. Às vezes a pessoa que não iria às 5 horas da tarde vai às 11 e enche mais os estádios. A gente até conversou isso com o Marcelo ontem, com o fisiologista do Cruzeiro, o Pimenta, Eduardo Pimenta. O Marcelo se mostrou preocupado com o horário que o jogador vai ter que acordar. Se você tem que se alimentar 3 horas antes do jogo, você tem que acordar por volta de 6 e meia, 7 horas, se alimentar, tomar um café da manhã, que não vai ser o café da manhã normal, é aquele café da manhã... É forçado. Aquele macarrão, logo no café da manhã, para daí 3 horas jogar. Então, essa é a preocupação, mas eu acho que dá para se adaptar. Mas tem um detalhe também. Esses jogos às 11 horas da manhã, imagina lá em cima. Pois é, no Rio de Janeiro, no verão no Rio de Janeiro. No verão no Rio de Janeiro, eu vou lá em cima, mas aí... Para com isso, hoje tem muita frescura com o jogador. Lá na roça a gente joga, igual você falou, primeiro quarto, joga uma hora, segundo quarto, uma hora da tarde, o cara toma uma birita antes, e corta uma danada, sem ter tomado café, porque é pobre. E o treinador fala assim, cai para a direita, caiu um cacete, eu que sei, eu vou jogar. Queima 4-3-3, 4 cervejas antes, 3 pingas no intervalo e 3 depois do jogo. Qual que é a piadinha que você ia contar, que você me pediu autorização? Você está autorizado. Não, não é piadinha, não. Então não conta. Você viu o jogo, Barcelona e... Vi, assisti. E o Bayern. Cara, aquele gol do Messi me lembrou meus áudios tempos quando eu jogava bola. Você dribrava daquele jeito? Não, eu caí igual o Boateng. É por aí. É por aí.